Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz. Então vamos fazer, eu vou trabalhar com funções f de x e g de x e ao mesmo tempo eu vou trabalhar com divisão de números complexos, ok? Eu vou fazer primeiro a g de x, a f de x, está aqui, f de x que é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. O f de x é 2 mais i, então no lugar, f de x de 2 mais i, no lugar, aqui não está no lugar do x, então em todo lugar do x eu vou escrever 2 mais i, que é o f de x aqui. Então aqui vai ficar 2 mais i elevado ao quadrado menos, eu não enxergo ele lá na frente, 2 mais i mais 1. Pode fazer junto? Pode, eu aconselho não fazer. Tá? Então f de 2 mais i vai ser igual. Aqui eu tenho um quadrado perfeito, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes 2, 4, mais, com menos, menos, 2i mais 1. Então aqui 2 elevado ao quadrado vai dar 4. 4 vezes i, 4, 2 vezes 2, 4 vezes i, 4i, mais i ao quadrado menos 4, menos 2i mais 1. Então aqui, olha, eu tenho aqui o i ao quadrado que vale menos 1. Então, juntando os parentes, então aqui vai ficar mais 4 com menos 4, dá para cancelar, mais 4 menos 4, cancela. Aí ficou o quê? Aqui, 4i menos 2i, então ficou 4i menos 2i, mais com menos, menos 1, mais 1, que também dá para cancelar. Então, vai ficar 4, 4i menos 2i, que vai dar 2i, então deu f de x, deu 2i, isso é f de x. Agora, vamos fazer a g de x, g de x, que é x ao quadrado mais x. O g é 1, 1 menos i, que vai ser igual, então no lugar do x eu vou colocar 1 menos i ao quadrado mais 1 menos i. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 1 menos i. 1 ao quadrado é o mesmo, 2 vezes 1, 2 vezes i, menos 2i. i elevado ao quadrado vai dar menos 1, mais com menos, menos 1, mais 1, menos i. i, menos 1 com mais 1, dá para cancelar. Ficou aqui, 1, 2i, mais 1i, ou seja, eu devo 2, devo 1, devo 3, 3i. 1, menos 3i, 1, menos 3i. Então, agora, vamos fazer aqui, eu fiz o cálculo de um, cálculo do outro, agora vamos fazer. Então, f de x, f de 2 mais 1, dividido por g de 1 menos i, vai ser igual, aqui ficou 2i. 2i, então aqui 2i, aqui no denominador, 1 menos 3i. O que tem que fazer aqui? Eu tenho que achar o conjugado aqui do denominador, que vai ser, eu vou aproveitar aqui mesmo, a parte aqui, imaginário, troco o sinal, aqui negativo, vai ficar positivo, 1 mais 3i, 1 mais 3i. Então, vai ficar 2i vezes 1, vou colocar aqui, gente, 2 vezes 1, 2i vezes 1, 2i, mais 2i vezes 3i, 2 vezes 3i, 6i ao quadrado. Então, dividido, 1 vezes 1, 1, 1, 1 vezes 3i, 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 menos 3i, mais, menos com menos, mais, 3 vezes 3, 9i vezes i, i ao quadrado. Ok? Então, aqui nós temos, ó, i ao quadrado, que vale menos 1, i ao quadrado, que vale menos 1. Então, vai ficar, mais com menos, 6i, mais 2i, a parte de baixo, denominador, 1, aqui vai ficar, mais com menos, menos, 9 vezes 1, 9i. Então, dá pra cancelar aqui. Então, ficou tudo isso aqui, vamos ver, aproveitar aqui, vai ficar, menos 6, mais 2i. E, devo 9, tenho 1 pra pagar, fico devendo, 8. 1, menos 10. Então, a resposta vai ficar, menos 6 décimo, mais 2i, 2 décimos de i. E, dá pra simplificar, por 2 e por 2, por 2, por 2, por 2. Então, f de x, dividido por g de x, vai ser igual, menos 3 quintos, 6 dividido por 2, dá 3, 10 dividido por 2, vai dar 5, 2 dividido por 2, vai dar 1, 10 dividido por 5, e, então, resposta, essa é a nossa resposta, ok? Bom, pessoal, olha, vocês viram, aqui eu fiz o F aqui, e fiz o G aqui. Peguei as duas respostas e terminei o exercício, ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixe um like, toque o sininho, compartilhe com as outras pessoas, ok?